Companhia de eventos, traz a Rosário do Sul, festa mais esperada do ano, Balada Túnel do Tempo. Balada Túnel do Tempo, de volta aos anos setenta, oitenta e noventa. É sábado três de outubro no Clube Campestre de Rosário do Sul. Balada Túnel do Tempo, venha fazer uma viagem ao túnel do tempo, com o melhor do flashback e os sucessos de hoje também. E pra animar a festa, o agito, a interação e performance do DJ que vem conquistando a região sul. DJ Paulo de Jaguari. Alô galera de Rosário do Sul, tamo chegando e o Clube Campestre vai ficar pequeno. E mais, DJ Clédio Coelho de Rosário. Primeiro lote de antecipados a dez reais já à venda na loja Canto Livre. Toque Biju e loja alternativa. E tem mais, as primeiras cinquenta mulheres a chegarem terão ingresso grátis. Balada Túnel do Tempo, de volta aos anos setenta, oitenta e noventa. Sábado três de outubro no Campestre de Rosário. Você não vai perder essa voz.